Esta manhã, estão conectados conosco a paz do Senhor. É muito bom saber que do outro lado está você. E você é muito importante para Deus e muito importante para nós também. Você é tão especial para Deus, sabe por quê? Porque antes de você existir, ele teve que olhar. Para todos os que já haviam feito, para lhe fazer diferente de todos. E como prova disso, olhe para a sua impressão digital. Nunca existiu e nunca vai existir uma digital igual a sua. Foi por isso que Isaías disse assim, Ouvir ilhas e escutar vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Aleluia! Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família. E você não pode, jamais, em circunstância alguma da vida, Por mais difícil que seja o vale que você esteja atravessando, por mais forte que seja a tempestade que veio sobre a tua vida, Você vai olhar para cima e dizer, é de lá que vem o meu socorro. Eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me formou, um Deus que me criou, um Deus que tem me abençoado. E nele eu vou acreditar, eu vou confiar. E todas estas coisas são circunstanciais e vão passar. Amém. Que Deus em Cristo abençoe. Quero, meus amados irmãos, no louvor e palavra da manhã deste dia, com o meu companheiro, Presbítero Edmilson Marinho, que Deus tem lhe abençoado e levantado, como canal de bênção através deste programa Louvor e Palavra. Eu quero convidá-los a Juízes capítulo 6, Juízes 6, apenas o versículo 14, para falar sobre a certeza da vitória. Este é o meu tema, a certeza da vitória. Eu quero que você saiba que foi o Senhor que te escolheu, te chamou, te escolheu, te nomeou. Então, foi Ele que te fez, Jesus te fez filho de Deus e foi Ele que lhe trouxe para este reino. Este reino. E Ele não te chamou para ser filho, para você ser derrotado. Não, Ele te chamou para que você seja mais do que vencedor. Porque os filhos de Deus, eles não são derrotados, eles são mais do que vencedores. Ele pode até perder uma batalha, mas Ele nunca perde uma guerra. Glória a Deus. As pequenas ou poucas batalhas que Ele perde é para Ele juntar experiências para o final, para a guerra final. Amém. Juízes 6, versículo 14 está escrito. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos Midianitas. Por ventura, não te enviei eu? Perguntou o Senhor Jeová a Gideão. Que Deus se digne em abençoar a sua palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra. Que a unção do teu Espírito repouse sobre mim neste momento, para que da tua parte eu leve o bom alimento certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está escrito, Salomão, escreveu que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Paulo escrevendo aos corintios, ele diz, Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o apóstolo João, na epístola, primeira epístola 4 e 4, ele diz, Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Samuel, segundo Samuel 8 e 6, o Senhor dará vitória a Davi por onde quer que o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Vitória, convicção, vitória, triunfo sobre. Por isso Paulo, ele disse, posso, 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 todas as coisas naquele que me fortalece. Ele entendia desde muito cedo que era o Senhor que lhe dava força, ou seja, a força que operava através dele vinha do Senhor. De sorte que nem todos os conhecimentos adquiridos, de sorte que nem toda a formação acadêmica é... Aleluia. Baixar um pouquinho. Nem toda a formação... Ele disse que considerava tudo aquilo esterco. Em relação àquilo que ele havia recebido do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor olhou para ele. Quem era ele? Ele era Gideão. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para ele. Porque Deus estava levantando um homem para que através deste homem, Israel, o seu povo, recebesse uma grande vitória sobre os seus inimigos. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus, eles estavam nas mãos dos Midianitas. Glória a Deus. E eu acabei de falar que Deus não levantou um povo para ser escravo. Deus não levantou um povo para sofrer. Deus não levantou um povo para ser cauda, mas para ser cabeça. Deus não levantou um povo para estar embaixo, mas para estar em cima. E de repente nós nos deparamos com Juízes capítulo 6. E encontramos este povo que levantou Deus. Encontramos este povo sofrendo dano, sendo danificado. Nós encontramos este povo que semeava. Este povo que plantava, mas que toda a plantação era destruída pelos seus adversários e os seus inimigos. Este povo que quando a novidade da terra produzia, esta novidade da terra era acabada pelos Midianitas. E de sorte que eles não tinham mais ovelhas, nem jumentas, porque o inimigo passava varrendo tudo, levando tudo, matando tudo, destruindo tudo. Meus amados irmãos, a situação era dramática para o povo de Deus. A situação era dramática para Israel. Capítulo 6, versículo 6, você pode acompanhar. A Bíblia diz que Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Ou seja, Israel ficou sem absolutamente recursos em nenhuma área econômica da sua vida para a sobrevivência por conta da presença dos Midianitas. Como pode um povo especial, zeloso, de boas obras, se encontrar numa condição desta de miserabilidade, empobrecido, fracos, sem ação, sem força. Mas, amados e queridos irmãos, de repente, aquele povo, numa situação degradante, calamitosa, eles fazem algo que está no coração de Deus. Diz no capítulo 6, a parte C. Então, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Deixa eu abrir um parêntese para você entender. Primeiro, entender o porquê daquela situação de derrota. O porquê daquela situação de miserabilidade. O porquê daquela situação, que era muito maior que qualquer crise. O porquê de tudo aquilo. Povo, nem direito, eles tinham de ficar ou morar. Por quê? Com medo. Eles foram dominados pelo medo dos Midianitas e eles saíram de casa. E procuraram as cavernas para tentar sobreviver. E aonde estava Deus? No mesmo lugar. E porquê Deus não entrou com providência? Porque ninguém lhe comunicou nada. Glória a Deus. Observe, meus amados e queridos irmãos, que a situação deste povo se alastrou por sete anos. Imagine sete anos numa situação desta. Nós vivemos praticamente dois anos de pandemia. Dois anos o mundo viveu de pandemia. E veja quantas tragédias, quantas coisas aconteceram. E agora imagine um povo viver sete anos sobre o jugo. Se você não sabe o que é jugo, jugo é uma canga sobre o pescoço. Que você é dominado por aquele que a coloca. Era esta a situação do povo de Deus. E isto quer dizer que tudo começou porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Juízes 6 e 1. Glória a Deus. Ou seja, Deus não deu mal para Israel. Deus permitiu. Por quê? Porque eles fizeram isto. Eles voltaram as costas para Deus. Eles não quiseram dar ouvidos a voz de Deus. Eles atenderam a voz do inimigo. Eles atenderam a carne. Mas eles esqueceram de Deus. E o pior. Eles não apenas esqueceram. Eles apenas não deram ouvidos. Mas eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu. Deu aqui, está lá. Na razão de permissibilidade. Ele permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos midianitas. E agora? Os midianitas prevaleceram contra eles. Glória a Deus. Os midianitas prevaleceram contra eles. E eles chegaram a esta situação de semear. Mas os midianitas, os amalequitas e os da montanha de Seir subiam e destruíam tudo. Não deixavam nada para eles. Oh, aleluia. E agora? O que fazer? Preste bastante atenção. Só depois de sete anos. Sim. Só depois de sete anos. Sete anos. Que aquele povo lembrou de Deus. Este é o perigo de você esquecer de Deus. Este é o perigo de você se afastar de Deus. Este é o perigo de você fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos. Antes da volta do Senhor. Profeticamente. Ele disse que nós precisamos sim vigiar. Vigiar para não incorrer. Nos mesmos erros que Israel, o povo de Deus, caiu. Vigiar. Porque o tempo está próximo. Então, amados e irmãos. Eu quero que você saiba nesta manhã. Que Deus não te levantou. Que Deus não te colocou neste reino para você ser derrotado. Mas sim para você ser vencedor. Mais que vencedor. E esta vitória. Você precisa ter a certeza dela. Este é o meu tema. A certeza da vitória. E você só vai ter certeza da sua vitória. Aleluia. A presença de Deus é muito importante na minha e na sua vida. Segundo. Se você tiver um bom relacionamento com Deus. Se você tiver comunhão com Deus. Se você não tiver. Isto fica muito distante. E terceiro. Você precisa sim. Ter certeza. Glória a Deus. Como Jó. Eu sei. Que o meu Redentor vive. E ele disse isso no pó. Ele disse isso na cinza. Ele disse isso no momento mais improvável da sua vida. De ter qualquer que fosse a fé. Por menor que fosse. Mas ele sabia. Porque sabia. Porque ele conhecia. Porque ele sabia. Porque ele andava com Deus. Porque ele sabia. Porque a sua fé estava em alta. Mesmo na cinza. Sete anos depois. Deixa eu dizer. Que eles passaram sete anos sem orar. Sete anos depois. O que aconteceu. Encorralado pelas circunstâncias. Se achando impotentes. Pobres em todos os aspectos e sentidos. Eles resolveram não se conformar. O que Paulo diz. Não vos conformeis. Eles resolveram não se conformar. E neste inconformismo eles se lembraram. Ah. Não é que nós esquecemos. Que nós temos um Deus. Que é sobre tudo e todos. Maior e mais poderoso que todos os deuses. E o que é que estamos fazendo aqui. Vivendo. Como bastardos. E a Bíblia diz no capítulo 6. Versículo 6 a parte C. Clamaram. Os filhos de Israel. Clamaram. Ao Senhor. Clamaram. O profeta Jeremias disse. Clama a mim. Responder-te-ei. Coisas. Grandes. Coisas firmes. Que você nem imagina. Então clame. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. No versículo 7. E sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel. Ao Senhor. Por causa dos medianitas. Enviou o Senhor. Um homem profeta. Aos filhos de Israel. Que ele disse. Assim diz o Senhor. Deus de Israel. Preste atenção nesta ordem. É uma ordem profética Marinho. Observe essa ordem. O povo clamou. A primeira coisa que Deus fez. Foi levantar e mandar um. Profeta. Um homem. Glória a Deus. É ordem. Observe que primeiro ele levanta um profeta. E o profeta chega no meio do povo. Diz. Assim diz o Senhor. Deus de Israel. Do Egito. Eu vos fiz subir. Vos tirei da casa da servidão. Dei livramento das mãos dos egípcios. Da mão de todos quantos oprimiam. Vos expeliquei diante de vós. E vos dei a sua terra. E vos diz. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses os amorreus. Em cuja terra habitais. Mas. Não destes. Ouvidos. A minha voz. Deus. Levantou o profeta. E o profeta disse a razão. Por que. A situação dele. Deles era aquela. Glória a Deus. E o povo. O povo não reagiu. A falta de espiritualidade. Leva. O homem. O povo de Deus. A ficar na inércia. A não tomar uma posição. A não acreditar que ele possa. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que. Entre aquele povo. Havia um homem. Por nome. Um jovem por nome. Gideão. Glória a Deus. E ele estava. Malhando o trigo. Do lugar improvável. Lagar. Lugar de. Pisar uvas. Mas ele estava. Sendo persistente. Sendo persistente. Frente. A afronta. E destruição. Dos mitianitas. Sobre o seu povo. Pense. Você comigo. Quantas. Famílias. Foram. Cuidadas. Por Gideão. Glória a Deus. Porque. O que ele estava fazendo. Não estava fazendo para ele. Estava fazendo para o seu. Povo. Pense. Quantas famílias. Estavam sendo abençoadas. E isto fez o que? Agradou a Deus. Deus olhou para ele. Diz. Um moço como este. Está preocupado com a situação da coletividade. Este homem me serve. Eu vou me utilizar dele. E Israel verá a minha mão. O meu poder. A minha graça. Através. Deste homem. É através dele que eu vou dar a vitória. Aleluia. E chamou o anjo. E o anjo veio. E o Senhor Jeová disse. Olha anjo. Vai lá. Em Ofra. Você vai encontrar alguém. Que pertence a família de Joás. A Biesito. O nome dele é Gideão. E ele está malhando o trigo. No lagar. Para salvar os Midianitas. Para salvar o seu povo. Das mãos dos Midianitas. E a palavra de Deus. Diz que é o anjo do Senhor. Aparece a Gideão. E diz. E o Senhor é. Contigo. Não se preocupe. Era isso que o anjo estava dizendo. Não se preocupe. Porque nesta batalha. Aleluia. O Senhor está dentro. Aleluia. Não se preocupe. Porque Deus é com você. Aleluia. Mas Gideão, irmãos. Ele era um moço. Extremamente espiritual. Ele era um homem extremamente responsável. Ele era um homem extremamente comprometido com Deus. Ele não se deixou levar pela emoção. Porque as vezes. Nós nos deixamos levar pelas emoções. E perdemos o melhor de Deus. As vezes quando o Senhor passa um vento. No meio do povo. É só um vento. Que ele passa. Para preparar. Para dizer. Vem algo maior. Vem algo melhor. Vou fazer coisas grandes no vosso meio. Mas o povo nem espera. Quando passa aquele vento. O povo salta. Pula. Dá cambalhota. Começa a falar língua. Marcha. E daí começa. E Deus olha. Ele diz. Eu ia fazer tantas coisas. Mas eles agora estão tão envolvidos na emoção. Deixa para outra oportunidade. Não se esqueça disso. Você que é pentencostal. Não estou combatendo a sua alegria no espírito. Na hora que o vento passa. Eu estou dizendo. Se você precisar. Se você puder usar um pouquinho o equilíbrio emocional. Coisas maiores virão sobre a sua vida. Se Gideão tivesse levantado. Tivesse profetizado. Tivesse marchado. Tivesse corrido. Dado o salto mortal sobre aquela pedra. E tal. Tinha ficado só naquilo. Mas Gideão não. Questionou. Aleluia. Tem um hino que eu gosto muito. Questione ou adore. Então Gideão questionou. Ele disse. Senhor. Se o Senhor é conosco. Porque tudo isto nos sobreveio. Número um. Ele foi extremamente humilde. Ele não se achou melhor do que ninguém. Ele pode dizer. Não. Estou conversando com um anjo. Estou só melhor do que todo mundo. Não. Ele disse. Se o Senhor é conosco. O coletivo. Glória a Deus. Se o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco. Por que? Porque o que é feito de todas as suas maravilhas. Que nossos pais nos contaram dizendo. Nos fez o Senhor subir do Egito. Onde estão os milagres? Onde está a rocha que dá água? Onde está o mar que abre no meio? Onde estão as codornizes que caem do céu? E o maná? Nós estamos passando fome. Aleluia. Eu gostaria, seu anjo. Que o Senhor me explicasse estas coisas. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos. Porém o Senhor. Disse Gideão. Nos desamparou. E nos deu. E nos deu nas mãos dos milianitas. Isso é ponto de vista. Nós temos sim. O nosso QI. Nós temos sim. O nosso ponto de vista. Nós temos sim. A nossa forma de pensar. De ver e avaliar as coisas. Que estão diante de nós. E Deus respeita isto aí. Glória a Deus. Então. Deus entendeu Gideão. Então o anjo olhou para ele e disse. Não vamos discutir sobre isso. Só tem uma coisa. Vai nesta tua força. E livrarás a Israel das mãos dos milianitas. Porventura. Não te enviei eu. Não te enviei eu o Senhor. E disse. Ai Senhor meu. Como eu vou livrar a Israel. O meu milheiro é mais. É mais pobre. Minha família é a menor da casa. Menor de Israel. E eu sou o menor desta família pequena. E o Senhor disse. Porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os milianitas. Como se fosse um só homem. É você. É você que Deus está levantando agora. Para você. Trazer. Pensam de Deus. A tantas pessoas. Que estão no raio da sua ação. Raio da sua ação. Então meus amados irmãos. A primeira observação. É a oração da fé. Observe que a oração da fé. Foi o início da grande vitória. De Deus através de Gideão. Para o seu povo. Das mãos dos milianitas. Glória a Deus. Quando meus amados irmãos. Quando você ora. Quando você ora. Vidas são transformadas. Preservadas. Quando você ora. O crescimento espiritual é garantido. Quando você ora. As bênçãos de Deus acontecem. Por quê? Porque a oração. É um exercício espiritual. Que cada um de nós precisa viver. Quem não ora não cresce. Quem não ora não é conhecido no céu. A oração que você vai e pode fazer. Ninguém mais pode. É só você. Então faça como Gideão em meio. Aquele sofrimento. Ele orou. Aleluia. Ele orou meus amados irmãos. E ele questionou na sua oração com o anjo. A oração de Gideão foi tão poderosa. Que mobilizou o céu. E o anjo veio. Aleluia. A presença de Deus. É o segredo da vitória. 6, 12 e 13. Então o anjo do Senhor. Lhe apareceu. E disse. O Senhor é contigo. Varão valoroso. Por quê? Resposta da oração. Em terceiro lugar. As promessas. São a certeza da vitória. Sim. Israel. Sob servidão de Jabim. Rei. De Canaã. Císera era o capitão do seu exército. E Deus levantou Débora. E através dela. Israel foi. Libertado. Foi salvo. Agora Gideão. Sete anos. As mãos dos Midianitas. Mas Deus. Fala com ele. E. Lhe faz. Promessa. Quando diz. Vai nessa tua força. Porque o Senhor. Será contigo. E vai ser você. Que vai livrar Israel. Das mãos dos Midianitas. E quando. Isto aconteceu. Meus amados irmãos. A Bíblia diz. No versículo 34. Que o Espírito Santo. É a força. Motriza. Para a vitória. Do povo de Deus. Para a vitória. Do crente. Diz a palavra de Deus. Que. Então. O Espírito do Senhor. Revestiu a Gideão. A qual tocou a buzina. E os. Abiezitas. Se ajuntaram. Após. Dele. Por quê? Porque ele tinha. Promessa. De vitória. E Deus. Não é homem. Que minta. Nem filho do homem. Para que se arrependa. Gideão. Disse. Eu não sou capaz. Eu não posso. Sim. Você não pode mesmo. Sozinho. Mas com Deus. Deus na sua vida. Não se preocupe. Você vai. Ter. A vitória. Chame o povo. Junte o povo. E Gideão conseguiu. Primeiro milagre. Conseguiu juntar. Vinte. Trinta e duas mil pessoas. Trinta e duas mil pessoas. Mas o Senhor disse. Não. É gente demais. E se vocês ganharem essa batalha. O povo vai acreditar. Que foi a força do braço deles. Ele vai acreditar. Que eles ganharam. Porque estava mais preparado. Porque eram mais pessoas. Não. Tem gente demais. Glória a Deus. Esta vitória. A nossa vitória. Não pode vir. Do homem. A nossa vitória. Vem do Senhor. Aleluia. Então meus amados. E queridos irmãos. Observe que. Deus. Põe a prova. Aqueles que chama. Para a batalha. Glória a Deus. E a primeira prova. Está. No culto de doutrina. Culto da verdade. Culto. Culto que é esclarecido. Responsabilidade sobre o crente. E o Senhor. Usou Gideão. Naquele culto. E diga. Diga os covardes. Foi a mensagem da noite. Glória a Deus. Diga os covardes. Que podem voltar. E voltaram 22 mil. Ficou apenas 10 mil. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados. E queridos irmãos. E daí. Veio. Com os 10 mil. E outra vez. Ele prova na água. Os 10 mil. E só fica. Apenas. 7. 300. Porque. 9. E 300. 9. Mil e 700 voltaram. Meus amados irmãos. Gideão. Ele. Foi o homem que Deus escolheu. Foi a pessoa que Deus levantou. Sabe por quê? Porque Gideão. Ele acreditava. Gideão. Tinha compromisso. Gideão. Tinha responsabilidade. E eu quero dizer. Concluir. Nesta. Manhã. Que nós vivemos dias. Não tão fáceis. De serem vividos. Nós vivemos guerras. Não fáceis. De serem vencidas. Porém. Ao nosso lado. Nós temos um Deus. Todo poderoso. Que não perde. Batalha. E outra coisa. Nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz. Que o que está em nós. É maior do que o que está no mundo. E é dele. Através dele. E por ele. Que vem a nossa. Vitória. Esta é. A vitória. Que vence o mundo. A nossa. Fé. Então nós temos certeza. Da nossa. Vitória. Seja qual for. A luta. A dificuldade. A situação. Que você esteja. Atravessando. Tudo que eu quero que você saiba. É que você precisa. Acreditar. Nas promessas. De Deus. E para que ela se cumpra. Na sua vida. É você não fazer. O que parece mal. Aos olhos do Senhor. É você não. Dar as costas. Dar as costas. É um sentido figurado. Significa. Não dar a atenção. Significa. Não colocar em prática. Aquilo que Deus. Está. Revelando. Está mostrando. Que Deus. Te abençoe. Grandemente. No nome. Do Senhor. Jesus. Meu amor.